Boa madrugada pra você que também tem insônia. Aqui quem fala é o Kel. E aqui é a Laura. Hoje nós vamos ver o possuído Caçadores de Lendas Senas Reais. Do Renato Garcia. Play. Vídeo grande, né? Mas ó, tem muito tempo que não tem um pedido. Tanto pedido. Com tanto like, com tanto pedido. É, sabe aí? Tô meio grilado já. Na real, esse aqui deve ser o tempo tenso. Tô vendo aqui também 19 minutos de vídeo. Caraca, meu louco. Lá vem. Lá vem. Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Galera, hoje é uma lenda muito estranha, tá ligado? Eu recebi mais ou menos seis mensagens sobre ela. Ela fica próxima a Londrina. Lógico, eu não posso falar onde fica, né? Mas ela fica próxima a Londrina. E mano, eu cheguei lá, tem dois vizinhos do lado ali e cada um conta uma história. E as seis pessoas que me mandou, cada uma conta uma história. Então eu vou contar mais ou menos a história ali que ficou, vamos dizer, mais igual com a outra. Porque uns falam que o dono morreu, outros falam que os filhos estão brigando pelo terreno. Tem várias histórias, mas eu vou contar a que mais bateu. Três pessoas falaram algo similar. Então é uma casa muito antiga, era de um alemão que morava ali com seus filhos. E mano, essa casa tinha sintomas paranormais, vamos se dizer. Móveis rangendo, móveis se mexendo, luzes piscando, energia acabava com frequência. Como ela fica no meio do mato, tipo assim, coisas estranhas acontecendo ali no mato. Gritos pra fora da casa, gritos dentro da casa. E como é uma casa que dizem que tem muitas passagens secretas, algo ficava andando nessas passagens secretas, sendo que não cabe nenhuma pessoa de pé. E ficava alguém pisando fundo lá. E nisso, os filhos foram embora, porque não aguentavam mais aquilo. Os filhos cresceram e não aguentavam mais aquilo, foram embora. E esse tal alemão ficou sozinho lá. Dizem que ele chamou até padres, pessoas que mexem com coisas anormais. Dizem que quando ele entrou na casa, sentiu a casa tão pesada que foram embora. Não se tratava de espírito e nem de algum fantasma, assim. E sim de um demônio que morava no sótão dessa casa ou no teto. Ele não sabia dizer, mas ele morava entre os dois. Então, mano, o alemão, tipo assim, mano, eu moro aqui há anos, nunca aconteceu nada. Sempre morei com meus filhos e só são barulhos. E algumas peças se mexendo, mas ele até então tava buscando um meio de ajuda. E ninguém conseguia ajudar ele, tá ligado, galera? E, mano, todo mundo que entrava na casa não queria ficar na casa, porque era muito pesada. Era coisa de demônio. Eu, particularmente, nunca vi esses bagulhos de demônio na minha vida, mano. Nunca aconteceu, graças a Deus. Então, é a primeira vez que eu tô indo numa casa que, realmente, dizem que mora um demônio lá até hoje. Enfim, eu nem terminei de contar a história. E, mano, esse cara foi achado morto lá. Dizem que ele se matou. Mas, mano, dizem que ele era um cara bem de vida. Ele tinha terreno, ele tinha tudo. Ele era um cara bem de vida e se matou do nada, tá ligado? Então, ficou muito estranho. Um dizem que ele foi possuído. Um dizem que ele entrou em depressão por causa dos filhos. Então, tipo assim, é que nem eu falei, essa não é uma história fixa. Tem várias histórias. Uns só falam que ele morava lá e os filhos foram embora e ele morreu. Outros falam que eles foram embora porque eles eram muito ricos e deixou a casa lá. E três falaram dessa história, de que um demônio mora nessa casa e que ninguém consegue ficar uma noite lá. Não consegue ficar cinco minutos de noite lá. Porque o bagulho é louco. Já aconteceu de outras equipes filmarem lá, mas eu não achei nenhuma filmagem dessa casa, que eu saiba. E a gente é o primeiro, os primeiros aí de noite. Porque eu conversei com os caseiros lá. Ele falou, véi, que só gravaram de dia. Mas de dia é fácil, mano. Vamos de madrugada, vamos três horas da manhã. Vai ver como que é. Já deixa o like aí se você quer continuar o descansador. Com força. Dá like lá mesmo, galera. Tamo junto. Ele já não foi de dia antes. Eu nunca vi o Paulo comer. É a primeira vez. Olha isso, véi. Você tem com medo da casa, tio? Eu, é assim. Você viu que eu tenho lá dentro? Dança é o tchan? Ó, pertinho da casa já. Vai na frente. Vamos circular ela pra ver como que ela é ainda. Vai que mora algum morador de rua aí. Tem uma horta aí, ou é impressão minha? Nossa, mano. A casa é muito pesada, véi. Certinho, fileira? Já. Caramba. Como diabo tem uma horta aí? Não, é no detector aí, antes de entrar na casa. Não, não entra agora não. Vai na frente aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha só o aparelho, galera. A gente já viu que assombrado só tem a maior certeza. Mano, é muito... Essa é a pior casa que eu já vi. Guarda aí. De longe. De longe tá pegando assim forte. Caralho, véi. Olha aqui, véi. Mano, pode chover com a gente. Deixa eu ver aí. O que que é isso aí? Ah, janela, mano. Não, mas eu não sei lá. O que que é isso aí, mano? Olha lá. Olha umas pegadas estranhas no chão, ó. Então. Olha lá. Cadê o aparelho? Tá aqui, tá com a Paulinha. Já vi já, mano. Ele não para, já tá. Ai, mano. Olha, ele parece que vai pra cima. Ai, mano, a casa tá muito estranha, véi. E aí tem muito mato, mano. Olha isso. Não vai até pra entrar, não. Caralho, mano. Pega em cima. Pega embaixo, não pega em cima. Olha isso, ó. Não, não entra, não, véi. Como assim não entra? Não vai entrar? Sim. Tem alguém no mato? Se manifeste. Tem alguém no mato? Se manifeste. Fala, hein. Nossa, mas já? Não, tá fechado. Tá fechado. Que esperto é isso? Só nós é isso que tu tá casando. Mano, eu sinto que alguém ficou olhando pra nós na janela, véi. Tá fechado. Tá fechado, cara. Outra porta aqui aberta, hein? Caralho. Tenta essa porra, hein. Tá, mano. Vamos lá, agora. Começou. Falei pra comprar uma lanterna da melhor. Caramba. Sim. Nego da reita quando fala isso. A gente sabe, galera, que não é perfeito. Tem alguém no mato? Paulinho, deixa eu ver o aparelho. Tá ficando barulhinho estranho. Liga ele aí. Mano, essa casa aqui é muito antiga. Olha o jeito que é feito as paredes, véi. Sim, aqui. Você ouviu? A gente tá aumentando o barulho. Aqui. Nossa, o bagulho tá direto, véi. Tá vendo a frequência? Nossa, mano, tá feia a coisa, véi. Tá feia. Ó, ficou doido o painel. Caralho, véi. Caralho. Guarda aí. Fecha a anteninha dele aí. Vamos postar ali? Vixe, mano. Vamos chegar perto. O quê? Pássaro? Um passo? Cara, você é um pássaro. Não entende pássaro. Mas pássaro, é essa noite? É essa hora da noite? Dá uns 20 metros, mano. Meu Deus, de São Pardo, tá doido? Mano, dá mais de 20 metros. Dá fácil, viu? Aqui, ó. Tem que tampar a corda essa, tá doido? Olha o aparelho. Tem alguma coisa no porro, né? Tá com a carona aqui, já. Só contar, mano. Um, dois... É, 20 metros. Dois segundos é 20 metros. Porque a gravidade é mais ou menos 10 metros por segundo. Tem alguém aí? Que susto. Mano, tem uma escada que sobe. Vai, Roma. Vai você na frente, Roma. Te fode aí, negão. Vai na frente. Pera aí, calma aí. Roma, vai pra lá. Tá de boa? Tem alguém aí na casa? Porra. Ei, cara. Cheio de bicho aqui, velho. Ó, tem tem milho. Tô ouvindo? Tô ouvindo? Oxe, mano. Em cima. É embaixo. É embaixo. Parece que é embaixo. É embaixo? Solta lá em cima? Acho que é embaixo. Parece que foi em cima. Porão é embaixo, não é isso? Ô, Roma. É embaixo ou em cima? Não sei, ó. Tem alguém aí na casa? É embaixo, velho. Eu acho que é em cima, hein? Meu irmão, ajuda aí. Que é uma pessoa isso, na moral, velho. Nossa, velho. Tem condição de ser o espírito dessa força toda, não? Ô, Roma. Você tá com a radinha aí? Tive uma ideia. Liga ele aí. Teste, teste. Teste, teste. Boa. Teste. Ô, Roma, faz o seguinte. Você desce, nós sobe. Demorou? Pera aí. Não, caralho. Você parar? Você tá louco? Não, beleza. Eu pensei que era pra ver se captava alguma coisa. Que ideia bunda, mano. Tá de boa aí, Roma? Tá doido? Pra que você parar, mano? Descendo aqui já. Qualquer coisa você vai falando. Como que tá aí embaixo, beleza? Corajoso. Beleza. Você é louco? Vou ir a porra que eu ia sozinho. Mano, aqui em cima, aparentemente, tem várias entradas. Mas dá pra ficar em pé, mano. Aqui... Mano, cuidado onde você fez aí com a sua atadora, velho. Tá. Ô, tio. É, aqui em cima tá calor, mano. Mano, tá um frio, velho. Tá estranho aqui embaixo, velho. Nossa, eu acho que é lá embaixo. É lá embaixo que bateram. Pera aí que a gente já vai dar assistência aí. Vamos separar, mano. Vem rápido, velho. Tá estranho aqui. Olha aí os quartos. Tem quarto aí. O que que tem aí? Relaxa, relaxa. Olha esse barulho. Tô escutando, tô escutando. Pera aí, tem um barulho aqui em cima, romba. Segura aí. Silêncio. Corre, corre, mano. Tá estranho aqui, velho. Xiu. Pera aí, pera aí. Um cachorro? Um pássaro? Tem dois tirotes de urubu. Tem dois tirotes de urubu aqui em cima. Tem um ninho. Que isso? Dois tirotes de urubu. Nossa, que susto. Véi, tá muito estranho, mano. Mano, tem dois tirotes de urubu aqui, velho. Cadê os pais? Né? Cadê? Cuidado, mano. Mano, o caso aqui tem ninho de urubu não é bom. É sinal de demônio, velho. Oxe, de onde? Tô me descendo aí. É mesmo? Ô, mano. Muito rápido, velho. Ô, Roma. Tem várias passagens aqui em cima, mano. E aí embaixo? Várias passagens mesmo. Vê, aquilo era pra... Prazer do lugar, velho. Assustei muito com as pássaros do pássaro ali, do urubu. Não vai descer, não vai descer. Como tá aí? Ó, mano. Qual é que tá ali? Não vai descer, velho, velho. Não vai descer, velho, velho. Não vai descer. Aí, mano. Ó o baguete. A casa é tão antiga, ó. Tem? Roma, peraí. Tá muito alta a música agora, velho. Roma. Roma, como tá aí embaixo? A frequência tá boa, mano. Peraí. Mano. Ali tinha outra passagem pra lá. Dá uma olhadinha pra mim. Vou descer lá ver o Roma. Ô, Roma. Tô descendo aí. Roma. Tô quase na porta. Roma. Onde que é o bagulho? Eu não tô achando a porta, mano. Ô, Roma. Tô aqui na porta já. Ô, Roma. Ele tá respondendo. Roma. Roma. Pode descer? Você tá aí embaixo? Roma. Que que é isso? Foi o Roma que atirou, não foi? Foi. Ô, Paulo. Ô, Roma. Ai, velho. Ô. Roma. Ô, Paulo. Que que é isso, mano? Tá porra? Você é louco, velho? Mano, nem creio, velho. O bicho vai lembrar de nada depois, velho. Boto, velho. Mano, você é doido, velho. Ô, Paulo. Ô, Paulo. Ô, Paulo. Ô, Paulo. O bicho chegou correndo, ó. Bom, vocês devem ter percebido a câmera perdeu o áudio. Então, eu vou legendar aqui pra vocês o que tava acontecendo, porque eu tava lá, né? Aí os caras começam a empurrar ele, porque ele não tava se sentindo bem, né, mano? Tava tirando ele perto do porão. E o porão tava uma bateção lá no fundo demais. Tava muita bateção. Cês não têm ideia. E o Roma, nessa hora, mano, ele tava confuso, zonzo, não tava falando nada com nada. Aí... Eu desesperado, velho, com dor no peito. E vamos descer no porão pra ver o que que pode ser. E a bateção no fundo tava forte. Começa a descer aí a escada. Com medo, né, mano? E, mano, a primeira coisa é o cheiro, velho. E as pegadas no chão que eu começo a reparar. Tinha muita pegada no chão. Muita mesmo. Olha o radinho dele aí no chão, ó. Olha aí, ó. Muita pegada. Olha lá o tanto de pegada no chão. E as bateção começou a ir pra cima e os caras já foram lá ver lá em cima o que que podia ser. E, mano, olha isso aí. A gente já decidiu subir e não ficar muito aí, porque se aconteceu algo com o Roma, né, a gente não podia ficar ali. Então subimos aí pra socorrer o Roma de novo. E tava subindo pá. Já faz uma semana que eu já gravei isso daí, tá, galera? Antes que vocês... Aí eu tiro o capacete porque a falta de ar tava muito no peito, tá ligado? Ó, tava uma dor no peito muito grande, tossino. Até chegar a me agachar, mano, porque eu não acreditei o que aconteceu. Tava muito difícil de respirar, tava tossino demais. Pra quem não sabe, a arma, o estilo dela é de sal grosso, tá, galera? Então, mas mesmo assim, quando pegou, doeu demais. Foi um baque forte. Nunca tinha levado assim. Foi um baque muito forte mesmo. Então a gente aí tava sem entender nada, absolutamente nada, galera. Nada mesmo. E a gente foi até o Roma pra ver o que aconteceu, por que ele tinha tirado em mim. A gente perguntava, ele não falava nada com nada. A gente deixou ele lá fora da casa, evitando a casa. Aí ele tava sentado aí no chão, não sabia dizer nada. E eu perguntando pra ele, por que ele atirou em mim. E ele não falava nada com nada, galera. Nada. Então é isso aí, rapaziada. Eu não tenho mais o que falar. Esse foi o caçador. Sei que você é alvo de muitos hate por causa de usar arma nos caçadores. E agora eu me machuquei. Mas, mano, é isso aí. A única coisa que eu peço, deixa o like, deixa o seu comentário e o que você achou. E pra vocês tomar cuidado, galera. Porque isso aí é coisa séria. O Roma tava nessa hora passando mal, com muita dor de cabeça. E ele fala que ele não entrou na casa. Ele confirma que ele não entrou na casa em nenhum momento. Não entrou em nenhum momento na casa. E tava muito confuso. Caralho, hein. Então, a gente ficou confuso, mano. Porque, mano, o que aconteceu? Então é isso aí, não tem o que falar. É... É isso aí mesmo. Deixa seu like aí. Mano, se você quer que a gente continue o quadro, deixa seu like agora. Vamos bater mais de 100 mil likes aqui. Vamos bater essa meta. Porque vocês viram que não é fácil. Beleza? Até o próximo vídeo. Sem mais. Então, galera. Só queria lembrar que essa lenda só foi pro ar. Porque teve a votação no Instagram. E foi um recorde de comentário. Então, meu Instagram tá aqui. Se você tem um Instagram, segue eu lá. Porque sempre vai ter votação de caçador. Né? Então, essa lenda só tá no ar por causa dessa votação. Então, vai lá. Fica sempre esperto nas votações pra você ajudar. Caso precisar. E gostaria também de que você arrebentasse o like. Porque depois dessa lenda a gente foi pra outra, galera. Tá? A gente deixou o home em casa. A gente foi pra outra lenda. Nossa. E eu também... Tô meio assim de postar. Mas vou postar, lógico. Mas deixa um monte de like pra ver se vocês estão curtindo mesmo. Se não, deixa pra lá. E tamo junto. Beleza? É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Ah, só queria dar um recadinho, tá, galera? Esqueci até de falar. Mas eu tô bem. Beleza? Tô muito bem. Já passou uma semana. Já tô tranquilo. O Roma também já tá de boa. E tamo junto. Não deve ter traumatizado nem nada. Porque o moleque não lembra. Mas que é bizarro, é. É, mas depois que vê uma filmagem dessa, tipo... Não simplesmente ter um blackout na tua cabeça e se atirou em alguém e simplesmente não lembrar. Ainda bem que era só sal grosso mesmo, né? Se você acha que a E-Soft ia machucar bem mais também ali dessa distância, sem proteção, sem nada. Putz. É. Pega no olho já era. É tenso, é perigoso, então... É. Não brinquem com isso, é... Não sei se é demônio, não sei o que que é, mas desse mundo não é. Não. E esquisito, né? Filhote de urubu, onde é que você arruma filhote de urubu, mano? É mais estranho. Caralho, é isso? Assustei. Né? Sem corte. A gente já falou, a gente gosta de fazer react sem corte. Vocês ouvirem... Mas, mas, mas... Continuando. É... Dos pais, ou, sei lá, quem cuida do urubu, não tá lá, à noite, pássaro geralmente... É mesmo, à noite, né? Eu acho, posso estar falando de cera, não é um pássaro de hábitos noturnos. Não, não. Então é bem estranho ele não tá lá, com dois... Bem esquisito. Com dois filhotes. Outra coisa que eu também me interroguei, que o espírito agora que pode estar lá, pode ter sido do velho que se matou também, né? Pode. Que agora... Vai que... Doido, agressivo, né? Suicídio é uma coisa muito pesada, pra qualquer espírito, qualquer alma... Pra qualquer religião também. Qualquer religião. Exceto... Né? Aqueles que você se mata em prol de alguma coisa. Mas tirando isso, é muito pesado, suicídio gratuito, ele é muito pesado. Muito pesado, muito pesado. Então... E a família não tem ido atrás, porque hoje em dia, quem é que deixa, assim, abandonado uma fazenda e tal? Então, ali tem alguma coisa realmente. Bom, se você gostou do react, dá like e se inscreve no canal. Uma boa noite pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.